Motorista de aplicativo bloqueado só porque espirrou dentro do carro, vocês acreditam? Nossa, que situação meu, eu vou falar uma coisa para vocês, gente se valoriza, primeiramente se valoriza aí que o aplicativo não está nem aí para vocês, certo? Se der para fazer a corrida, você faça, se não der, nem aceita, ok? Vamos lá, esse motorista, ele aluga o carro, né? E estava passando uma situação financeira muito desagradável aí, e a locadora estava cobrando três multas que ele levou e ele não tinha pagado. Aí ele pagou essas multas, né? E quando ele pagou a multa, no outro dia, ele ficou doente, muito doente, né? E infelizmente no aplicativo Uber, você ficar doente ou na 99 na Indrive, não tem essa, não tem como você colocar a testar, você tem que trabalhar. Aí ele ficou dois dias em casa e nisso a parcela do carro para vencer aí de aluguel, que é 400 e pouco, né? Que paga por semana. Aí ele foi fazer algumas corridas, muito com coriza, soando o nariz, né? Dentro do carro, né? É, é, gripado. E o passageiro reportou para o aplicativo. Sabe o que o aplicativo fez? Mandou uma notificação para ele e bloqueou ele. Não pôde trabalhar. Mas beleza, então. Não posso trabalhar, tal, mas os dias parados. Ele reportou, e os dias parados? Ah, o Uber não paga! Explicou a situação, tem que trabalhar, tem que pagar o carro, que é de alugado, alugado, senão eles bloqueiam o motorista. E aí? E a situação? Então, gente, se você espirrar dentro do carro, o passageiro está reportando para o aplicativo Uber 99 Indrive. Se você tossir dentro do carro, é a mesma coisa. Ó, teve um passageiro que peguei aquele e espirrou dentro do carro. Não falei nada. Ah, mas você pode reportar para... Beleza, eu reporto para o aplicativo Uber 99 Indrive. Aí a Uber vai lá e bloqueia ele. Ou a Indrive, ou a 99. E aí? Que diferença vai fazer para o passageiro? Praticamente nenhuma. Sabe por quê? Um amigo, pede um Uber para mim. Um amigo, pede um 99 para mim. Oh, pede um drive para mim. O prejudicado é o motorista, que ele não pode trabalhar em outra conta de outro motorista. Agora, o passageiro pode pedir para o outro, né? Um amigo, um amigo, o pai, a mãe. Pode chamar para ele. O outro faz como o outro fez. E o motorista, pode trabalhar em outra conta de outro motorista? Não pode. A Uber fala por quê? Sabe por quê? Ah, não. Tem uns dados pessoais do motorista ali, né? Aí não pode outro motorista trabalhar para ele. Ah, e do passageiro não tem dados pessoais dele. Aí ele pode chamar outro passageiro. Ou um amigo, ou uma amiga. Aí sim, o passageiro pode chamar para outro. Agora, o motorista não pode trabalhar por conta de outro motorista. Aí não pode. Agora, o passageiro pode chamar para o outro. Para a vó, para o vô, para o neto, para o bisneto. E patia para o tio. Aí o passageiro pode. Tem dados pessoal deles lá também. Agora, o motorista não pode ir conta a conta de outro motorista. Aí não. Está vendo como que é? Uber, 99, in-drive, é a mesma coisa. É um absurdo, né, gente? Proquesia pura, né? É complicado. Então, motorista, você que está espirrando, tossindo. O que eu recomendo? Infelizmente, você não tem que trabalhar. Não tem que trabalhar porque os passageiros estão reportando para o aplicativo. E a Uber, ou a 99, in-drive, com certeza vai te bloquear. Como bloqueou o meu amigo. Beleza? Faça o comentário aqui, embaixo do meu vídeo aqui. Beleza? Estarei respondendo todos aí. E não deixe de compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Os outros motoristas ficam cientes também. Não deixe só esse conteúdo, só para você. Só essa informação, só para você. Os outros motoristas também, beleza? Repassa. Repassa aí. O que é um absurdo é. Mas, infelizmente, né? Acorda sempre e estoura para quem? Para o motorista de aplicativo. Tamo junto. Valeu. E tenha uma semana abençoada. E aí? O que é um absurdo?